Ele é o Deus forte Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová da fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu Também é o dos carna, o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas andas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar O mar à sua frente, Moisés tão queimeu Tocou nas andas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar É o Deus poderoso, o Mars Amém? É o Deus poderosa, o grande Deus poderoso, o grande Deus de Alvar